Pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, pessoal, graças a Deus. Então, resolvi fazer esse vídeo pra vocês, pra mostrar pra vocês uma maravilha que eu tenho aqui neste momento, que são, eu acho que todo mundo gosta. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vamos lá? Quero ver se vocês adivinham o que é, tá certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Será que você adivinhou que eu vou lhe mostrar agora, nesse exato momento, o que todo mundo gosta? E aí, pessoal? E é... Ovos. Ovos. Ó. Temos ovos, tá, pessoal? Temos ovos aqui pra vender. Mais ou menos, ó, um balde de ovos. Tá bom? Então, é isso. Eu fiz esse pequeno vídeo aqui, tô fazendo esse pequeno vídeo pra vocês, pra falar pra vocês que a gente tem ovos. E pra mostrar também, né, essas lindezas, porque eu não sei vocês, mas eu acho lindo o ovinho. Eu acho lindo ninho de ovos. Quando eu acho assim um ninho, eu fico riquinha pra pegar aqueles ovos que estão naquele ninho, sabe? Eu acho muito massa. Quando tiver uma galinha aqui com ninho, eu vou fazer um vídeo pra vocês, né? Minha filha Laura também vai fazer um vídeo pra vocês mostrando o ninho, né, com ovos. Tá bom? A gente vai estar sempre fazendo uns vídeos aí legais pra vocês aqui. Sim, pessoal? Falar também que quem não foi inscrito no canal é Vida no Campo com a Laura. Se inscreva, tá bom? Por favor. Só pra gente brincar, pra gente fazer vídeo, assim, pra vocês verem, entendeu? Do nosso dia a dia, a gente acha legal, a gente tá fazendo esses vídeos pra vocês, eu tô fazendo esses também, né? Nesse meu canal, Recantinho da Raniela 5.L, né? Então, que vocês possam se inscrever no canal Vida no Campo com a Laura, tá certo? Eu sou a mãe dela, tá bom? Então, vocês deixem aquele like lá, se inscrevam no canal. Cartola pra mitar também, tá bom? Lô Gacha também, tô dando uns crédito aí a esses canais. Lô Gacha, certo? E depois aí eu falo outros, tá bom? Mas, no momento, Lô Gacha, Vida no Campo com a Laura, Cartola pra mitar e o meu canal, tá? Não esqueçam de se inscrever aí, quem for novo por aqui, e deixar aquele like, tá bom? Um abraço, forte abraço. Fiquem com Deus e aguardem que logo, logo tem mais vídeo com muita novidade pra vocês, tá bom? Pois é, olha aqui, ó, tanto de ovos. Ovos, ó. Maravilhosos, eu acho lindo ovo, olha. É isso. Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um. Tirão, um abraço. E até o próximo vídeo.